Música Pega Antares, novidades, praça Presidente Médici, Feira Guai Peça sua pizza, mano, a pizzaria verdadeira pizza italiana, WhatsApp 981586637 Atenção, meu amigo dono de casa, meu amigo trabalhador, conheça os produtos do Pepe Feijão do Pepe, muito mais gostoso Açúcar do Pepe, qualidade superior Açúcar ouro, qualidade do Pepe Produtos do Pepe, nos melhores mercadinhos e mercearias de todo o Brasil Chama Alex no Zap, entre em contato É a flagrante feira de citano, estamos aqui no corredor dos araçais Ali atrás está o corpo de um homem, com perfurações na cabeça e nas costas, na execução Informação também que outro foi baleado e levado para o hospital Segundo informações, os homens estavam em um carro Quando tudo aconteceu aqui, no corredor dos araçais, em Feira de Santana Homem encontrado morto, estava com uma fita adesiva na mão, o corpo dele mais à frente Camiseta marrom, calça jeans Equipe da 6701 aqui no local Equipe da motocicleta Informação aqui, outro baleado foi levado para o hospital, socorrido na viatura da polícia militar Os peritos identificaram ao redor do corpo uma fita adesiva, na verdade um pedaço sob o cadáver E um outro pedaço à curta distância do cadáver que se encontra no local Não temos como informar se estavam de fato com as mãos amarradas, as mãos aos pés Além desse homem que foi executado a tiro, outro foi baleado e socorrido para o Cléus Andrade A polícia já fez algum contato com essa outra vítima? Sim, antes dessa equipe aqui da polícia civil, uma outra equipe de policiais da delegacia de município Já esteve no Cléus, sua entrevista para eliminar com essa vítima Que se encontra em procedimento cirúrgico no momento Deu algumas informações, basicamente que não são daqui da cidade Teriam vindo do estado do Rio Grande do Norte para fazer supostamente uma compra de um veículo E nessa negociação acabaram sendo trazidos pelos supostos vendedores para esse local E aqui aconteceu alguma espécie de discussão e o que acabou resultando no óbito Ali o corpo do homem